Olá a todos. Eu vim aqui, né, mas minha filha, agradecer a todos que se inscreveram no canal, né, pelo carinho. Eu tô muito feliz com todos, que Deus abençoe. Aquele que não se inscreveu ainda tem a oportunidade de se inscrever e que Deus paga a cada um, viu, a todos, né. E eu vou deixar aqui a palavra também que se encontra em Salmos 121. Eu levo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro da gente, irmão, só vem do Senhor. Ele que manda o nosso socorro. É o nosso amigo fiel, amém? Obrigado mesmo, de coração. Eu tô feliz. Aqueles que divulgou o canal, né, o Marcelo, tem outra irmã que eu esqueci o nome agora. Mas eu tô muito feliz, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu também vou falar uma palavra. Em minha casa, se você quiser nos acender, dá o like e se inscreva no canal. Tchau, tchau. Muito obrigada mesmo. Se inscreva no nosso canal, amém? Beijo.